Estamos ao vivo, eu quero dizer. Eu quero dizer, eu quero dizer. Eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer. Eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer. Eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer. Eu estou colando. Eu quero dizer! Eu vou te ver Ok Ok, você pode começar OUS Muito obrigado Olá pessoal Para quem não me conhece, eu sou Rafael Moreira Atleta de Karatê do Brasil E Hoje a gente vai iniciar um Um treinamento Juntos Pode ser Este Este é meu aluno Fernando vai me ajudar Na transmissão Na conversação Na parte do inglês E eu vou passar minha aula em português Então Então Como você pode ou não ter entendido Eu vou traduzir As instruções de sensei Como nós vamos juntos Eu vou traduzir para o inglês E Espero que meu inglês seja suficiente Eu acredito que vai ser Ok? Obrigado Obrigado Bom Vamos lá então pessoal Então Vamos começar agora Vamos começar falando Um momento de teórico E aí Em seguida a gente vai fazer a prática Espero que todos participem juntos Pratiquem juntos Esse é o objetivo Tá bom? Muito bem então Primeiro vamos começar com um pouco de teórico E depois vamos continuar com a prática E esperamos que todos possam treinar junto conosco Bom, quatro princípios A gente vai falar sobre quatro princípios de comitê Vamos falar sobre quatro princípios do comitê Dentro do comitê então Nós temos o princípio de manter o nosso controle para poder controlar o adversário We must keep our control Keep control over us So that we can also control our adversary Esse controle é o objetivo É a gente dominar no campo da luta, né? No comitê Dominar o adversário Dominar os espaços Controlar emocionalmente a nós mesmos Pra conseguirmos controlar o adversário So our objective with this Is to control our emotions So that we can also control the emotions of our opponent Depois a busca em cima disso É atingir o Kyo Do meu adversário Seria o segundo princípio Buscar esse Kyo And we are aiming To obtain The Kyo Of our opponent Bom, tem dois tipos de Kyo Físico e Mental There are two kinds of Kyo Two kinds of Kyo Physical and Mental Físico Onde vai ocorrer um desequilibrio Realmente relacionado ao corpo When it is a physical Kyo We might be able to generate a unbalancing of our opponent E Mental Relacionado a alguma coisa que eu gere Que desequilibre o meu adversário And if it is a mental Kyo We might psychologically generate Some kind of fail We might drive them psychologically To a fail during the fight Bom, exemplo Exemplos Exemplos Estou lutando com o meu adversário E por um motivo eu olho para a linha E volto a atacar ele Eu gerei um Kyo Mental So you might generate a fail A mental fail If you trick your opponent Into thinking You lost your attention For a moment Depois nós temos além do Kyo Nós temos a distância Cada lutador Tem uma distância Distinta E essa distância vai definir então O tempo, o tempo não O quanto Eu posso me aproximar do meu adversário E o quanto eu tenho que me manter afastado Para estar uma distância segura Muito bem Cada lutador Tem sua distância Em uma lutada Então a distância onde você sabe Você pode chegar ao seu adversário E também onde você sabe Você tem espaço para se defender Ok Dentro disso então a gente tem O autocontrole Para poder controlar o adversário Temos a busca Temos a busca do Kyo E buscar o Kyo não significa achar o Kyo E sim gerar esse Kyo Criar esse Kyo Primeiro então o autocontrole Então primeiro nós temos o autocontrole E o que também pode nos permitir A nos gerar Alguma tipo de desabalance Ser uma desabalance física ou mental Psicológica Nos nossos adversários Depois nós temos a distância Então relativa Para que eu consiga entrar Sem me arriscar, sem me expor E depois eu tenho o tempo Quanto tempo eu entro Saio Sem receber o contra-ataque E depois eu tenho o tempo Quanto tempo eu entro Saio Sem receber o contra-ataque O Kyo Acho que eu esqueci Então O Kyo Não é só para encontrar Receber Mas é sobre gerar Então gerar, causar Uma desabalance no nosso adversário Certo Então vamos Ao aquecimento E aí Logo em seguida A gente entra no treinamento Propriamente dito Certo? Então primeiro vamos estar Aquecimento E depois vamos começar a treinar Convido a todos A participar juntos Vamos todos treinar juntos Aí Saltitando Hopping No mesmo lugar Lateral Side-to-side Deslocamento para frente Em zig-zag Agora Forwards and backwards Mas em zig-zag Going side-to-side Lateral Sideways Saltitando ainda Hopping Side-to-side Sideways Saltitando Frente-atrás Hopping Front and back As we go Side-to-side Side-to-side Ok Very well Braços A frente Spinning your arms forward Warming up our shoulders Braços Braços Atrás Spinning them Back ones now Ok Girando Rotação So Spinning So And leaving your arms free Turning your hips Side-to-side And leaving your ankles free to detach from the ground Now Now Tossing your arms forward and back Now Tossing your arms forward and back Deslocamento Deslocamento In Oriashi Deslocamento In Oriashi Utilizando pressão da perna de trás Para ir para frente Então Flexão E extensão So First we will be displacing ourselves in Oriashi So we will be flexing our back leg And building up tension to push us forward Always keeping your ankle firmly planted on the ground Five times Five times we will be doing that Pressão Extensão Pressão Extensão Knee Sam She Go Troca do lado Let's change sides Mesma 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 Coisa Same Move I I I We lost connection for a bit but now we are back let's continue Ok Ok Yes That's ok Bom Novamente então Estamos à frente Vamos pressionar a perna da frente E Recuar Ok 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 Muito bem Vamos começar novamente então Pressionando então a perna da frente Flexionando a perna da frente E extensão da perna de trás Deslocamento para trás Relax So in this movement We flex Our leg In front of us And We apply Pressure To move ourselves Backward Backwards Always Relaxing The leg Behind us So that we can slide Backwards Two One Each Knee Ants Trocando o lado. Bom, junto agora com essa movimentação, nós vamos fazer Kisame Izuki. Lado esquerdo primeiro. Então, mesma coisa, com agora pressão na perna de trás, deslocamento frontal. Muito bem, aplicando pressão na perna de trás. E movendo para trás, enquanto a gente põe. Trocando o lado, mudando de tamanho. Mi. Só. Chi. Gol. Muito bem. Feito dessa forma, avançando, a gente agora vai utilizar, além do Kisame, vamos utilizar Gyaku. Agora, sempre movendo em frente. Além do Kisame, também vamos usar Gyaku Izuki. Então, dois pontos em uma série. Atrás do Kisame. Pise. Vai. Então em cada um dos nossos punts, ambos no Kisame e no Gyako, estamos movendo em frente. Estamos nos empurrando em frente, usando o nosso dedo atrás de nós. Perna direita à frente. Agora o nosso dedo direita em frente de nós. E a mesma coisa. Dez! Mi! Sa! Ji! Gol! Ok relaxe. Relaxe agora. Bom, fizemos o ataque, deslocamento, Kisame, Gyako. Agora nós vamos fazer a defesa de Kizami e Yaku. Então, nós temos apenas treinado o nosso ataque, agora vamos treinar a defesa de ambos esses movimentos. Ok? Vamos fazer com Nagashi. Nagashi o quê? Então, nós vamos defender esses punches com Nagashi o quê? Kizami, Ichi. Primeiro Kizami. Ni. Yaku. E Giyaku, logo depois. Ichi. Ni. Certo? E em ambos os movimentos, cada vez que você defende, você está puxando-se de volta. Então, você vai puxando-se de volta duas vezes. Importante, quando eu faço a defesa de Kizami, eu não posso fazer defesa somente com o braço. Eu tenho que utilizar o corpo junto. Uma pequena pressão, uma pequena pressão, contração, na verdade, expressei mal. Uma pequena contração muscular junto, corpo, junto com a defesa. Então, a defesa não é um movimento do braço somente. Você está defesa com o seu corpo inteiro. Então, você vai contractar o seu braço, você vai puxando os braços e aplicando pressão no chão. Então, é um movimento do corpo inteiro, não apenas do braço. Ok? Vamos juntos, então. Muito bem. Ni. Tchau. Perfeito. 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 Eu não posso deixar o cotovelo abrir. Eu tenho que deixar ele junto ao corpo. Então, o seu albão sempre está perto da sua riqueza. Pronto para o seu corpo. Bom, passamos então agora, utilizando Oriashi, deslocamento. Agora a gente vai utilizar Maegiri, deslocamento então, ao invés de Uriashi, Ayumiashi, avançando, deslocamento então com Maegiri, avançando. Então, agora, nós vamos treinar Maegiri, deslocamento nós mesmos, avançando. Então, você põe e entra em frente de você, você está dando um passo. Muito bem. Muito bem. Então, você não vai mudar sua guarda enquanto você põe. Você mantém sua postura, o senhor usou o Kamae, você mantém sua Kamae até o último momento. Só quando o seu chão toque o chão, quando você atende seu chão em frente de você, você vai mudar os lados do nosso guarda. Vamos lá então, com a esquerda na frente agora. Agora, com a esquerda na frente de nós. Um. 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 zero. Um. 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 E agora é muito importante manter a sua guarda até o último momento. Você só vai se torcer as costas, se torcer as costas e se torcer as costas, no momento em que seu chão toque o chão, e no mesmo momento você vai se põe. Põe a importância de manter seu corpo twist até o último momento, para que seu chão tenha o máximo de poder. A mesma coisa ao lado esquerdo. Agora vamos mudar os lados e fazer a mesma coisa. Agora vamos fazer a defesa referente a Maigiri e Oizuki. Agora vamos treinar a nossa defesa para ambos esses movimentos em uma série, Maigiri e Oizuki. Como vamos usar Naimiyashi, recuando, esse Maigiri que vai vir, ele dá um passo à frente. Eu tenho que dar um passo atrás. Com Nagashi o quê também? Bem. Então, quando estamos caindo, estamos dando um passo à frente. Como defendemos, esse bão vai dar um passo à frente. Vamos lá então. Embaixo, em cima. Do mesmo lado, com o mesmo braço. Ni. Um, dois. Salto. Três, quatro. Então, primeiro, você vai defender o bão, dando um passo à frente. E depois você vai puxar, você vai mais atrás, um pouco mais, enquanto defender o pão. Juntos então. Together. Ainda utilizando a contração muscular na hora do movimento de defesa. Você está sempre usando o seu corpo, contractando a musculatura do seu corpo como você está defendendo, não apenas com os braços. Lado direito, da mesma forma. Primeiro Magiri, depois o Ki. Primeiro Magiri. Primeiro Magiri. Primeiro Magiri. Primeiro Magiri. So, notice Sensei is defending Magiri with a fist. So he's keeping his hand closed. And this is always nice for security. Especially if the student is not so experienced. You are protected. Ok. Vamos lá. Fizemos então. Recuando. Kizami. Kizami, Gyaku. Depois Magiri, Oizuki. Agora a gente vai tentar fazer uma conexão deles, tá? Utilizando juntos, juntando então. Atacando. Kizami, Gyaku. Magiri, Oizuki. Certo? So, now we'll be delivering 4 blows on a series. First, Kizami. Then Gyaku. And then Magiri, Oizuki. 4 attacks in 1 series. 1. 1. 2. 3. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 8. 10. 10. 10. 10. 12. 16. 19. 20. 20. 20. 21. 31. 22. 22. Então agora vamos para a segunda parte do nosso treinamento. Agora a gente vai utilizar a Shibarai junto com esses ataques que nós executamos. Agora você vai utilizar a Shibarai junto com esses ataques que nós apenas treinamos. Beleza. Bom, qual que é o objetivo do Shibarai? A gente desequilibrar o meu adversário. Onde eu devo aplicar esse Shibarai? Normalmente, o mais próximo do chão possível. Então o seu Shibarai deve ser aplicado o mais próximo do chão possível. E de preferência, além de ser mais próximo do chão possível, tu tem que pegar, nós temos que pegar antes de o pé do meu adversário tocar o chão, firmar o chão. Além disso, seria ideal para pegar o chão do seu adversário antes de tocar o chão, antes de ser plantado no chão. Bom, então, das duas formas, ou nós derrubamos com o Shibarai, ou nós distraímos ele com o Shibarai. Ou seja, se o objetivo for distração, apenas distração, eu não vou ter o objetivo de derrubar. Porém, eu vou ter o objetivo de tocar ele embaixo e entrar com o golpe em cima, seja ele qual for. Então, o Shibarai pode ser usado por dois propósitos. Você pode ser capaz de desbalancear e tirar o seu adversário, tossando-o para o chão, pois ele vai perder o balance. Ou você pode também usar ele como distração. Então, você vai tocar o seu ou sua foot perto do chão. E quando você está atingindo a atenção... Como é que é embaixo? Você está atingindo o seu atenção perto do chão. Você vai atacando o seu lado. Você vai atacando o seu face. Chudan ou Jodan, o que seja. Então, o Shibarai pode ser usado para tomar alguém abaixo, ou não balançando alguém, ou pegando sua atenção, para que ele seja distratado na hora que você ataca. Vamos lá, Jodan. Vamos combinar o Shibarai com o Kizamizuki. Pressão na perna de trás. Puxa, ou melhor, pressão primeiro na perna da frente. Transfere o peso para a perna de trás. Ao mesmo tempo que... Defendeu o Kizamizuki. Defendeu o Kizamizuki. Pressão atrás. Puxou, entrou, Jodan. Então, você vai estourando a perna de trás, eート de trás, e aguardando o peso para a perna de trás. E, ao mesmo tempo, que você aguardar o peso para trás, você vai estar usando a perna de trás, para performar o Shibarai. e, logo depois, você será entregado o pão. Prontos? Vamos lá então. Remind a técnica. 1 1 2 3 3 2 Então, muda o peso de trás, faça o Shibarai e depois entrega o pão. Bom... Fernando, por favor. Troca a perna. Isso, troca a perna. Então, eu defendi o Kizane, toquei embaixo o Shibarai. Embaixo o Shibarai. Só tocar, certo? O objetivo não vai se derrubar ainda, vai se só tocar. Ok, então. Mesma coisa com o outro lado. A mesma coisa com o outro lado agora. Kizane Zuki, a Shibarai, Gyaku. Kizane Zuki, a Shibarai, Gyaku em uma série. 3 3 3 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 11 12 12 11 12 12 13 14 18 18 19 19 20 20 20 21 20 21 21 23 22 22 23 23 24 25 24 26 25 26 27 25 Ok. Let's go! Aí, troca o lado. Mesma coisa. Ni! Sa! Chi! Gol! O último... Eu utilizei contra-ataque de Gyaku. Muito bem. Então, nós temos usado... No último movimento, nós temos usado o nosso contra-ataque de Gyaku. Nós temos contra-ataque de Gyaku. Ok. Bom, agora a gente vai fazer... Kizami, Gyaku, Nagashi, Uraken. Então, agora, um pouco diferente. Nós vamos defender o Kizami e Gyaku. Depois, nós vamos fazer o Nagashi, dando um passo atrás. E dando um contra-ataque com... Qual é o nome? Uraken. Uraken. Deliverando um contra-ataque com Uraken. Então... Kizami, Gyaku, Nagashi recuando... A Shibarai, Uraken. E também tem a Shibarai para a Uraken. Vamos lá! Vai sair! Foi difícil conseguir executar realmente com uma câmera na frente e nenhum adversário, né? Com uma câmera em frente de você e com ninguém para lutar com... É um pouco difícil manter esses quatro movimentos em conjunto. Não, mas é uma série complicada. Mas... É só uma questão de se acostumar com isso. Vou lá! Mi! Sa! Ki! Gol! Troca o lado. Switching sides. Da mesma forma. E a mesma técnica. Mi! Sa! Sa! Então, minha uma coisa. Como você está fazendo o Nagashi, você também está defendendo um kick. Defendendo o Maigeri. Chi! Gol! Ou Uraken. Gyaku ou Uraken. Ok! Você pode contra-ataque com ambos o Gyaku ou o Uraken. Ok! Obrigado! Juntando então. Kizami. Gyaku. Maigeri. Maigeri. Oizuki. Tirou o Izuki. Achibarai. Gyaku. Então, primeiro defende o Kizami. Isso. Segundo, Gyaku. Maigeri. Oizuki. Asibarai. Gyaku. Maigeri. Então, você vai defender o Kizami. Primeiro, Kizami. Com Nagashi. Depois, Gyaku. Depois, você vai dar um passo atrás e defender o Maigeri. E depois... Maigeri. Oizuki. Depois, defender o Oizuki. E depois, o Maigeri. E... E... O último, vai ser o Lirin. O Shibarai. E depois, o counter-attack. Sim. Ok. Ichi. Ni. Sanji. Ni. Sanji. Ichi. E aí... Có. O terceiro. Falta com o lado. Os sete iniciais. Doe a mesma forma. Em cima... Ichi. Ni. Sanji. Chi Go Moi Let's start Ich Mi Sa Chi Go Aí Concluímos então as quatro técnicas utilizando a shibarai Então você agora concluiu as quatro técnicas utilizando a shibarai Utilizamos a shibarai quando o kisame com a canina da frente Então nós utilizamos a shibarai quando o kisame E utilizamos a shibarai ainda com a perna da frente porém um passo atrás O kisame com a canina da frente porém um passo atrás Então nós também usamos a shibarai depois de dar um passo atrás Como nós defendemos uma maigari E assim E assim Temos feito isso para ambos os lados E assim Peço desculpas pela dificuldade técnica Nós estamos desculpas pelas nossas dificuldades técnicas Temos perdido a conexão por um pouco Peço desculpas Com relação... é a primeira vez que eu faço um treino ao vivo É a primeira vez que eu faço um treino ao vivo É a primeira vez que eu faço um treino ao vivo É a primeira vez que eu faço um treino ao vivo Eu tenho as minhas turmas, os meus alunos, né? Que no momento da pandemia Que no momento da pandemia Fiz o trabalho ao vivo Ou seja, eu me desculpe It is not our sensei's first time online, but it is his first time online and live. So he has a few karate classes, a few turmas, como nós poderíamos dizer... Groups? Yes, classes. Sensei teaches several groups, and in pandemic times he has offered online classes, and they have been a success. But really, for people who don't know how to watch, it's the first time. Normally, when I do online classes, I see people on the other side and I see their reaction. And then I adapt my training according to the reaction. So, usually, sensei is used to seeing his class as he is giving the instructions. He is seeing his students, and also he knows his students, and he can evaluate their reaction. So now, as he can't see us all, it is a little bit more difficult for him. So, due to this, a little bit of difficulty for him in this moment. A partir de 2017, eu criei a empresa Ipom Brasil. So, back in 2017, Sensei has created Ipom Brasil, this trademark, this company. So, you can see this circular, this round shape around the logo of the company. So, his objective is to utilize in the company logo his main fighting technique with this, a Shibarai. The intent also is to apply when the name Ipom is appeared in Brazil, because I love my country. It appears as the goal of doing our best, doing our best, doing our best, doing our best and what we are doing. Então, o nome da empresa, Ipon, sempre vem com as cores do nosso país, porque o Sensei ama o seu país, ama o Brasil, e é baseado em um compromisso de sempre entregar o nosso máximo. Então, com isso, eu gostaria de comunicar e informar a vocês também, dentro do Brasil nós temos um grupo que se chama Go Team Brasil. Então, o Sensei gostaria de informar-te que dentro do Brasil, nós temos um grupo que se chama Go Team Brasil. Nesse grupo, nesses cinco lutadores, são os cinco lutadores que tiveram o maior destaque nos últimos 20 anos. Então, esse grupo é formado por cinco lutadores que tiveram... Perdão, tem tido grande destaque nos últimos 20 anos. Então, ele é formado por cinco lutadores que tiveram uma grande performance nos últimos 20 anos. O nome desses lutadores se chama... Então, agora o Sensei vai estar dizendo o nome de cada um desses cinco lutadores. Diego Andrade, Fábio Simões, Jaime Sandal, Wagner Pereira e Rafael Moreira. Ele é um deles, ele é um dos cinco. O objetivo é... os cinco juntos, como sempre fomos, uma unidade lutando em equipe. O objetivo é transmitir o nosso conhecimento para quem quiser. Então, os cinco deles sempre lutaram juntos em uma equipe. E o seu objetivo é transmitir o nosso conhecimento para qualquer um que está interessado nisso. Adoraria transmitir mais do meu conhecimento e tenho certeza que os meus colegas também. E o Sensei gostaria de transmitir mais do seu conhecimento. Então, como falamos no início, o objetivo foi falar sobre os quatro princípios de Kumite. Onde nós vimos o autocontrole dentro da luta. O autocontrole sendo o primeiro. A busca do Kyo. A busca do Kyo. O cuidado com a distância, para não entrar em risco. E em quanto tempo eu vou executar esse meu contra-ataque ou esse meu ataque. E em quanto tempo você vai executar seu ataque ou seu contra-ataque? Trabalhamos com Kizami, Gyaku, Maegiri e Oizuki. Então, nós trabalhamos com Kizami, Gyaku, Maegiri e Oizuki. O objetivo não foi trazer nenhuma técnica mirabolante. Nosso objetivo não foi trazer nenhuma técnica mirabolante. Mas, trabalhar fundamento com relação à pressão na perna da frente quando recua. E pressão na perna de trás quando desloca avançando. Mas, para trabalhar os fundamentos. As principais coisas que devemos manter em mente. Então, aplicando pressão na perna da frente de você quando você está movendo de trás para defender. E aplicando pressão na perna da perna de trás quando você está movendo de trás para atacar. Além dessa pressão, inicia na pressão da perna, mas tem que se utilizar muito o quadril. A rotação do quadril. Então, você está sempre usando a pressão na perna da perna. Você também está movendo as costas. É das costas que o grande... como eu posso dizer? É das costas que você coloca muito poder. Que você adora muito poder para seus movimentos, para suas atcas e defensoras. Agradeço ao convite do Martin. Agradeço ao evento, no modo geral. E me sinto honrado de fazer parte disso. Obrigado a todos, pessoal. Espero que tenham gostado. E, certamente, o Sensei tem suado um pouco conosco hoje. Obrigado a todos muito. Espero que tenham gostado. E, certamente, o Sensei tem suado um pouco conosco hoje. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.